nossa professora que coisa fantástica está relaxando não é nada disso olá amigos a nossa dica de hoje é como fortalecer os músculos do colo utilizando exercício fantástico que é o gato cruzado mas com base em estado do nosso amigo rolo a professora Lúcia está na posição básica veja que ela está apoiando as mãos sobre o rolo eu criei uma situação estava desconfortável terrível um pouquinho ela é ótima para o seu aluno é que já está na base estava tranquilo vou passar aquela série rapidinho tá primeiro só o braço direito professora lá e isso observe a posição o braço trono supinado voltou e inspira o braço esquerdo aí espira e isso essa sequência voltou agora inspira estende a perna direita lá acha o equilíbrio veja que ficou um pouco mais difícil ajusta o quadril voltou e inspira expira e vai para lá estende lá atrás ótimo melhor esse posição pausa volta posição aliviar ela alonga atrás vira a palma da mão para cima e esse é o nosso alongamento básico tá ok ela rola e volta e rola e volta e rola então nós incluímos né entre um exercício outro do gato cruzado o alongamento latíssimo do dorso uma forma dinâmica de aliviar vamos então para o exercício do power né acha a posição então vai o braço direito e a perna esquerda achou isso mantém a posição eu gosto de começar com cinco segundos um dois três quatro está perfeito para o quadril alinhado volta pausa alivia relaxa estático tira a tensão da região bar se você personal aproveita e ajuda dá uma faz um alongamento a passivo faz os ajustes aproveita volta posição segura prepara prepara para a posição a posição e vai sobe isso aqui eu faço um pequeno ajuste mantém aí ó ótimo inspira um dois três quatro cinco voltou a posição senta no calcanhar alonga e nesse momento você aproveita e faz um alongamento passivo e agora professora vamos completar o próximo exercício nós vamos fazer o dinâmico tá bom nessa posição coloca a mão direita lá na frente lá no chão né a perna esquerda lá atrás então veja que ela vai começar eu aumentei o braço de alavanca ela vai começar na posição estendida já começa em desequilíbrio também e agora prepara e sobe sobe um e desce toca no e sobe dois toca no chão e sobe três toca no chão quatro fica um dois três quatro cinco pausa relaxa alivia sempre para o calcanhar inspira pessoal que é muito importante entre um exercício e outro você dar a pausa pedir para o seu aluno respirar alongar alongar não adianta entrar naquela loucura para queimar né calma os exercícios devem ser feitos principalmente esses exercícios que focam na consciência corporal a velocidade a qualidade do movimento é um ponto importante vamos lá para terminar posição braço na frente começa desde que ela começa embaixo o personal faz os ajustes se preocupa em fazer um a posição correta agora vai e sobe um e desce controlar e sobe dois e desce sobe três e desce quatro e desce o cinco vai e fica fica a isometria fica um dois três quatro cinco desce relaxa alivia então estamos terminando a nossa dica do treino utilizando o forroler o gato cruzado pessoal é um excelente exercício ele fortalece os músculos eretores da coluna então esse é o tipo de exercício que eu utilizo sistematicamente na primeira fase da aula naquele momento que eu faço a ativação neuromuscular então o forroler foi utilizado como um acessório para aumentar a instabilidade para aqueles alunos que já fazem tranquilamente com uma boa estabilidade que ficam 15 20 até 30 segundos na prancha ana no gato cruzado sem se mexer tá ok estamos terminando a nossa dica de hoje até o nosso próximo vídeo e aí e aí